E a gente muda de assunto. Depois de 12 meses pela primeira vez, a renda média do trabalhador, do trabalho, melhor dizendo, melhorou. Aqui em Aracaju, no segundo trimestre deste ano, a quantia chegou a R$ 1.154,25. Os dados são da décima edição do Boletim de Desigualdade das Metrópoles. Nos últimos 12 meses, a renda do trabalhador brasileiro apresentou o crescimento no último trimestre deste ano. Esse é o maior aumento do indicador desde o início da pandemia. De acordo com o Boletim de Desigualdade nas Metrópoles, a renda média dos trabalhadores, medida em 22 regiões metropolitanas, apresentou um crescimento de 4,8%, quando se compara o segundo trimestre deste ano com o primeiro, chegando a R$ 1.518. Entre as capitais analisadas, Aracaju apresentou a melhor renda média do Nordeste, no valor de R$ 1.154,25. Parte disso se dá por conta do crescimento no número de empregos, principalmente no setor de serviços. É que mais cresce em Sergipe, e principalmente em Aracaju. Por quê? Porque Aracaju é uma cidade de prestação de serviço, é uma cidade administrativa onde está o centro do governo estadual e o centro do governo municipal, que é o mais importante do estado de Sergipe, a cidade maior de Sergipe. Outro motivo que impulsionou o crescimento da renda dos brasileiros foi a desaceleração da inflação. O estudo leva em consideração a renda real, ou seja, já descontada a inflação, e também o poder de compra dos trabalhadores.